Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo sobre dominó, vou trazer para vocês aqui uma gameplay neste site ludijogos.com, inclusive vocês vão achar aqui muitos jogos de tabuleiro legais, beleza? O intuito do vídeo aqui é trazer para vocês aí o jogo de dominó, lembrando que esse site aqui teve uma repaginada muito boa, tem muito tempo que eu não jogo nesse aplicativo, inclusive ele não tinha para celular, agora tem, é um jogo top, é um jogo que muita gente perguntava qual que era, vou estar trazendo para vocês aqui e vou tentar botar na descrição do vídeo, beleza? Você faz sua conta, aqui eu vou abrir no computador, eu gosto de jogar no computador, aqui você vem jogar dominó, vai abrir uma segunda aba e você tem as opções aqui, 1 contra 1, 2 contra 2, aqui até 4, esse novo aqui ainda não vi, vou estar mostrando aqui para vocês o modo básico que é este daqui, 2 contra 2, beleza? Aqui está a vitória, 50, que no caso quem fazer 50 pontos ganha a partida, aqui você vai apostar suas 100 fichas para poder jogar o jogo, beleza? Beleza? Então vamos lá, começando aqui a partida, estamos procurando aí o nosso jogador, vamos jogar aqui Nora, somos o time azul e aqui em vermelho o time, aqui o oponente à direita, aqui o oponente à esquerda. Então, o principal fundamento do jogo dominó inicial, quem saiu com a bomba de cena foi o oponente à direita, ou seja, a chance dele ter cena na mão é de 50% e a chance dele não ter mais cena é 50%, ou seja, nós vamos tentar virar a doa cena para ele, mas nós vamos perguntar como vamos virar a doa cena, aqui não tem como, infelizmente não tem como, então esquece essa dica de agora, beleza? Então vamos lá, a outra dica agora, o que esse aqui fez? Virou dois ais, nosso parceiro rolou a bomba, o que a gente vai fazer? Vamos evitar de jogar pedra para entrar o ais, que a gente tem que matar, ou evitar de jogar o duque e evitar de jogar o terra, a não ser que a gente jogue obrigado aí, beleza? Que aí vamos evitar dele botar uma ponta de ais, caso o ais seja dele. Aqui não tem jeito, como falei, vamos jogar obrigado, ele pode jogar o duque de ais dele, ou uma bomba de duque, se ele tiver, e ele não jogou, provavelmente não está na mão dele, pode estar na mão do nosso parceiro, já sabemos que o oponente à esquerda passou, aqui temos a quina, a quina ele pode virar duas quinas, ou dois duques, vamos arriscar aí dando um passo no nosso parceiro, porém se eu jogar a quina de lisa aqui, mesmo se esse aqui tiver a quina de duque, ele vai virar do mesmo jeito, então eu rolo a bomba de quina, nessas horas você pode rolar a bomba de quina, tranquilo, quando você ver que não dá para fazer nada, você tem que rolar a bomba, beleza? É outra dica que eu dou, quando você ver que não vai resolver em absolutamente nada, rola ali a bucha, numa boa. Nosso oponente passou, nosso parceiro, se eu não me engano, está na vez, eu estou me adaptando ainda, galera, com o layout do jogo, aqui agora que eu percebi que fica as pedras que sobraram, está ali, a gente pulou a vez que também, o oponente à direita está com duas pedras, meu parceiro passou a vez, e o oponente à direita ficou com uma de novo. Será que vai fechar o jogo? Não, não tem, eu acho que o nosso parceiro bateu. Bateu o jogo. Eu estou lembrando que eu estou me adaptando, esse jogo aqui tem muito tempo, acho que tem uns dois, quase três anos que eu não jogo, eu troquei de notebook, para quem não viu, tem um review, beleza? Tem um review não, perdão, eu tenho um unboxing do meu notebook que eu fiz aí para vocês, ok? Vamos lá, nosso parceiro saiu de terno. A primeira dica aqui, seu parceiro saiu com a pedra, como é que ele saiu com ela? Porque ele tem outras, ok? Vamos jogar esse dois aqui, que vai ser o nosso jogo, porém a gente não temos o liso, que é a pedra que eu ia falar agora, que foi a pedra que o nosso oponente jogou e virou ao contrário, não é uma coisa que se faz, já que a bucha não está na mão dela, vamos ver se está na mão do nosso parceiro, viram só? Não façam essa jogada, galera, virar duas pedras que a bomba não esteja na sua mão, beleza? Então vamos lá, as de duque, vou virar aqui a bomba de dois, e o duque sobrou para nós. A gente já passamos no jogo, porém se a gente dar um passo aí em todo mundo, vamos conseguir aí equilibrar, ok? Então vamos lá. Vamos esperar. Jogou a quadra. Ali rolou a bomba de quadra. Vamos aqui. Eu vou virar dois duques, e nosso parceiro lá saiu de terno. Se eu jogar essa cena aqui, vai entrar um terno, vai entrar uma quina, e vai entrar um as. A quina e o as entra terno. Eu posso rolar, deixa eu ver aqui, botar esse duque de cena, que vai entrar a pedra para o nosso parceiro. Viram só? Nosso parceiro jogou. Passamos ali. Agora a gente abre o jogo aqui novamente. Vamos esperar que é jogado. Nosso parceiro jogou quadra de ais. Ali agora deu a chance para me enrolar a minha bomba, e a chance de eu bater na volta aqui é grande. Nosso parceiro passou. Vamos ver. Quadra não vai entrar. Entrou a quina. Conseguiu, deixa eu ver. Era a última quadra. É isso mesmo. Batemos a partida. Vamos esperar agora. Nosso oponente à esquerda vai sair o jogo. Lembrando, galera, que aqui o jogo é online. Então fica um pouco difícil você contar, você memorizar as pedras certinho onde está. Beleza? As críticas são bem-vindas. Vai ter muita gente aí criticando, falando que podia jogar pedra tal, podia jogar pedra X, você falou isso errado, tal, tal. Mas não tem como, galera. Aqui tem que jogar bem rápido. Inclusive, o jogo demora também para você poder pensar a pedra que você vai jogar. Aqui o jogo, na verdade, tem um temporizador. Vamos lá. Vou só rolar a bomba de quina aqui. E vamos lá, então. O oponente aqui saiu de bomba de duque, né? Se não me engano. O meu parceiro tem que evitar o nosso oponente ali jogar duque. E eu vou tentar segurar esses dois duques aqui. Lembrando que tem um duque de liso para sair e duque de quadra. É isso mesmo? Isso. Nós temos o duque de terno e o duque de cena. Quina de quadra. Temos uma quina na mão e está sobrando outra. Então, vou jogar essa as de liso. Vou segurar essa quina aqui. Vou tentar fazer o nosso parceiro virar duas quinas para cima do oponente à esquerda. Não deu. O penúltimo duque saiu. Vamos tentar segurar esse duque aí também para nós. Olha só. Saiu lá. Nosso parceiro não tem quina, né? E não tem duque. Vou jogar essa cena. Pode entrar um mais aí que a gente... Não, o ai já está na mesa. Ali passou. E conseguimos entrar no jogo. Nosso parceiro se deu muito bem. A gente sempre vai segurando as pedras que vão saindo. Vocês viram? Saiu três duques. Eu consegui segurar. Deixa eu ver se eu vi lá dois ternos. Vou tentar arriscar aqui para fechar o jogo. Ganhamos a partida nos pontos. Aquela velha dica, galera, antes de finalizar o vídeo. Vocês viram que tinha três duques na mesa. Então, o que eu fiz? Eu segurei os dois duques que estavam na minha mão. Esperei sair os últimos dois. E conseguimos segurar o jogo aí. Mesmo o nosso parceiro passando. Conseguimos segurar o jogo aí para ganhar a partida. Beleza? Então, gostaram do vídeo? Deixa o like. Compartilha. Se inscreve. Se vocês gostaram desse layout, desse jogo, deixa nos comentários aí. Beleza, galera? Vou estar trazendo para vocês aí várias gameplays. iniciando aí pelo meu jogo favorito, que é o Dominó de mesa. Beleza? Então, até a próxima, galera. Tchau e fui!